A entrevista com o volante Edson Júnior, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para o jogo do Botafogo contra Confiança nesta terça-feira, às 21h30, em Sergipe. Primeira pergunta do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Edson Júnior, a comissão técnica do Botafogo fez algum planejamento de pontos a ser conquistados nas próximas rodadas para o time sair da zona de rebaixamento? Se sim, qual projeção e plano de meta? Bom dia, primeiramente. A gente vem conversando bastante no vestiário, nos treinamentos, antes dos jogos. A gente está pensando muito jogo a jogo no próximo adversário. A gente hoje tem 18 pontos, a gente sabe que precisa de mais 27 pontos ali, porque nunca caiu com 45 pontos. E a gente está trajando mais ou menos uma linha por esse raciocínio. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Edson, os pratas da casa, na maioria das vezes, só ganham oportunidades quando os atletas que vieram de fora estão suspensos ou lesionados. Isso está acontecendo novamente. Você se sente preparado para se tornar titular no meio de campo do Botafogo? E o que estaria faltando para você se tornar a primeira opção do treinador Claudinei Oliveira? Esse ano é o meu primeiro ano como atleta profissional, participando dos jogos, dos campeonatos. No Paulistão tive alguma oportunidade contra o Corinthians, contra o Santos. Agora na Série B, voltando a ter oportunidade, joguei o professor Claudinei e me deu oportunidade contra o Chapecoense. Voltou a me dar oportunidade agora contra o Cruzeiro. E eu procuro sempre dar o meu melhor, não só nos jogos, mas nos treinamentos também, que é ali que começa você a ter a sua oportunidade. E eu estou sempre procurando dar o meu melhor, como também os meus companheiros estão. E a gente tem uma briga muito boa, uma briga muito boa. E a gente deixa a escalação na mão do professor. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, da imprensalivre.top. Edson, muitos reclamavam que no Botafogo não havia oportunidade para os pratas da casa. Você mesmo viveu isso com outros treinadores que passaram por aqui. O Claudinei tem agido diferente e oferecendo tais oportunidades. Você, o que pensa sobre isso? E ainda, você acredita que é hora dos garotos assumirem mais responsabilidade e serem protagonistas dessa reação que o time precisa na Série B? Como eu falei na resposta anterior, eu venho treinando forte, venho treinando bem desde o começo da temporada, desde o início da preparação da Série B. A gente teve essa pandemia e não deixamos de treinar. E como os outros garotos também, o próprio Luqueta, o Jonathan, o Dodô, o João, o Matheus, vários, Caio, Wesley, tem todos. Estão treinando bem, estão treinando forte, estão à disposição. Eu acredito muito que, assim que o professor precisar de qualquer um, vai dar conta do recado. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da EPTV. Edson, você ainda é jovem. Como está o clima no elenco do Botafogo? Os mais experientes acreditam que ainda é possível dar a volta por cima? Sim, sim, claro. Nós acreditamos, os experientes acreditam, os mais jovens acreditam, a nossa comissão acredita, a nossa diretoria acredita. É possível, está em aberto. A gente tem agora, próximo jogo aí, a gente pretende pontuar para poder ter essa sequência e dar uma alavancada. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Edson, muitos jogadores usam o apelido na base, no seu caso, baiano, e quando sobem para o profissional, atualmente deixam de usar. Mudou para Edson Júnior, e atualmente vem usando na camisa Edson Bahia. É um pedido do clube não usar baiano? Ou como você quer ser chamado pela imprensa? Edson Júnior, baiano ou Edson Bahia? Aliás, tivemos um bom jogador no futebol brasileiro, que jogou em grandes clubes, chamado simplesmente de baiano. Não, não é um pedido do clube. Eu realmente, nas categorias de base, sempre fui conhecido como baiano. Atualmente, jogo na camisa Edson Bahia. Pensei no momento ali em minha família, por ser baiano, e quis fazer uma homenagem. Mas hoje eu prefiro Edson Júnior. E agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio TV, Rede Fé. Edson, como é para um jovem ouvir que não pode dar a ele a oportunidade, nesses momentos, para não queimar o prata da casa, devido à situação na tabela? Mas quando não há outra alternativa, acaba entrando e jogando. Como é para vocês jogarem nessas condições? Tranquilo ou os treinadores têm razão de não oportunizar devido à pressão dos resultados? Como eu falei em algumas respostas anteriores, não só os pratas da casa estão preparados, como todo o elenco está preparado, o grupo está preparado. A gente está treinando muito forte, a gente está treinando bem. E a gente acredita muito, porque o trabalho está sendo feito, está sendo bom, o ambiente é maravilhoso. Então, a gente acredita muito que a gente vai sair dessa situação. E não só os prata da casa dá conta do recado, como todo o elenco. Nosso elenco é forte, nosso elenco é bom e vai dar conta do recado e vai começar a dar resultado. Tchau, tchau.